MÚSICA Será que as ameixeiras da minha cidade já floresceram? MÚSICA Bem-vindos ao Honor of Kings. As tropas chegarão em cinco segundos. Não subestime os oponentes. Vamos nos divertir. Divirta-se. MÚSICA Meu corpo pode estar congelado, mas a minha alma é incandescente. Não há nevasca que esconda a beleza verdadeira. MÚSICA MÚSICA FIRST FLOOD O frio está por toda parte. Retornarei à minha cidade quando as flores das ameixeiras murcharem. Retornarei à minha cidade. Retornarei à minha cidade. Retornarei à minha cidade. Inimilha. Um aliado foi abatido. Juntem-se. Um aliado foi abatido. Os dragões Overlord e Chirana surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Você abateu o inimigo. Juntem-se. Entendido. Juntem-se. Não há nevasca que esconda a delinça de Rope. Ataquem o marcador. Juntem-se. O Frio está por toda parte. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Sua torre ficou destruída. Você foi abatido. Entendido. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. Um inimigo imbatível. Deixe-me esmerar sua cabeça. Recuar. Vamos fazer isso juntos. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. Puta aí. Relaxa. Vai com calma. Meu corpo pode estar congelado. Mas a minha alma é incandescente. Sua torre foi destruída. Um aliado foi abatido. Juntem-se. Não há nevasca que esconda a delinça verdadeira. Atacar. Entendido. Recuar. Um inimigo foi abatido. Neutralizado. Você abateu um inimigo. Belo abate. Deixe-me esfriar sua cabeça. Recuar. Juntem-se. Um inimigo foi abatido. Ataquem o dragão Overlord. Entendido. Juntem-se. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Mas a minha alma é incandescente. Juntem-se. Juntem-se. Entendido. Retornarei à minha cidade quando as flores das ameixeiras murcharem. Recuar. Dominando. Cabeça. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Você abateu um inimigo. Neutralizado. Double kill. Sua torre foi destruída. Levasca que esconda a beleza verdadeira. Sua torre foi destruída. A equipe inimiga está... Atacar! Foi mal. Desculpa aí. Meu corpo pode estar congelado. Mas a minha alma é incandescente. Retornarei à minha cidade quando as flores das ameixeiras murcharem. Ataquem o dragão Overlord. Entendido. Depoar. Entendido. O frio está por toda parte. Juntem-se. O frio está por toda parte. Atacar. Ainda há a beleza verdadeira. Entendido. Juntem-se. Entendido. Meu corpo pode estar congelado. Mas a minha alma é incandescente. Inimigo inflaçável. Neutralizado. Um aliado foi abatido. Já voltou. Inimigo. Inbatível. Revoar. Revoar. Frio. Como o gênero. Atacar. Um aliado foi abatido. Double kick. Juntem-se. Juntem-se. Não há medaca que esconda a beleza verdadeira. Juntem-se. Sua equipe destruiu o imatório. Juntem-se. 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 Atacar. Juntem-se. Um inimigo foi abatido. Não querei um tiro. Zé absoluto. Um inimigo foi abatido. Não querei um tiro. O frio está por toda parte. Zé absoluto. Sua equipe destruiu uma torre. Você abasteu um inimigo. Um aliado foi abatido. Dominando. Imbatível. O corpo pode estar congelado. Neutralizado. Double kill inimigo. Você abateu um inimigo. Atacar. Entendido. Vitória. Meu corpo pode estar congelado. Mas a minha alma é incandescente. O corpo pode ficar com o corpo. Obrigado.